Plantei um pé de banana no terreiro Fiz isso tudo pensando em ganhar dinheiro Pra comprar um Cadillac e qualquer coisinho Fazer da vida o melhor pra mim Mas só tem pente na maré, 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 maré Eu sei que a coisa não anda muito boa Não, não, não me toco bem cedo Quando eu fico à toa Eu vou à luta, vou com tudo até conseguir Fazer da vida o melhor pra mim Mas só tem pente na maré, 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 maré Como o Guaraná que se tem que ver Eu tenho um bocada, malandro Não dá mancada, vai à luta, vai na fé Mas faz de tudo só pra ver como é que é Como o Guaraná que se tem que ver Eu tenho um bocada, malandro Não dá mancada, vai à luta, vai na fé Mas só tem pente na maré, 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 maré Eu sei que a coisa não anda muito boa Não, não, não me toco bem cedo Quando eu fico à toa Eu vou à luta, vou com tudo até conseguir Fazer da vida o melhor pra mim Mas só tem pente na maré, 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 maré Como o Guaraná que se tem que ver Eu tenho um bocada, malandro Não dá mancada, vai à luta, vai na fé Mas faz de tudo só pra ver como é que é Como o Guaraná que se tem que ver Eu tenho um bocada, malandro Não dá mancada, vai à luta, vai na fé Mas só tem pente na maré, 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 maré Como o Guaraná que se tem que ver Sou bem, bebe, assinou bem Não dá mancada, vai na fé Como o Guaraná que se tem que ver Sou bem, bebe, assinou bem Sou bem, bebe, assinou bem